A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovar, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, as ênfases para as reuniões do 1º Ciclo 2023 da prestação de contas do governo. Eu suspendo a reunião por um minuto. A presidência, a nossa ilustre deputada Maria Clara Marra, para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Obrigada. 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 Requerimento de autoria do deputado Noraldino Júnior, solicito a leitura em bloco. Eu, ok, deputado Ernst Canto. O deputado que a gente subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o delegado de polícia, doutor Alexandre Boaventura Diniz, e com os investigadores de polícia, Luiz Cláudio Bonfim, Rafael Picoroni e Fabiano Silva Lopes Ramos, pelo empenho na atuação em casos de maus tratos contra os animais na cidade de Boa Esperança. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao delegado de polícia, doutor Alexandre Boaventura Diniz, na delegacia de polícia civil, Rua Capitão Neves, 284 Centro Boa Esperança, Minas Gerais. O deputado que a gente subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito de Catas Altas, pedido de informações sobre as políticas públicas voltadas para os cães e gatos do município, bem como as medidas protetivas aos cães comunitários, nos moldes previstos pela Lei nº 21.970, de 2016. O deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre o número estimado de cães e gatos castrados em Minas Gerais. O deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre estatísticas acerca da vacinação de cães e gatos em Minas Gerais. O deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre para quais doenças é fornecida a cobertura vacinal de cães e gatos, de forma gratuita, pelo Estado. O deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre quais doenças mais acometem cães e gatos no Estado. O deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre estatísticas acerca de casos de maus tratos, abusos ou negligência a cães e gatos no Estado. O deputado que a gente subscreve requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre dados acerca do bem-estar físico, emocional, de cães e gatos do Estado. O deputado que a gente subscreve requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre estatísticas relacionadas ao número de adoções de cães e gatos em Minas Gerais. O deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre a quantidade estimada de cães e gatos em situação de rua em Minas Gerais. O deputado que a gente subscreve requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre a quantidade estimada de cães e gatos existentes em abrigos e canis municipais no Estado. O deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre a quantidade estimada de cães e gatos existentes nos lares da população mineira. O deputado que a gente subscreve requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre a proporção do número de sanções administrativas aplicadas em decorrência da Lei nº 22.231, de 2016, em relação ao número de indiciamentos pela prática do crime de maus-tratos aos animais. O deputado que a gente subscreve requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre quantas sanções administrativas foram aplicadas em decorrência da Lei nº 22.231, de 2016, no último ano. O deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a existência de integração entre a SEMAD, a Polícia Militar e a Polícia Civil, para aplicação das sanções administrativas decorrentes da Lei nº 22.231, de 2016, em virtude da prática do crime de maus-tratos aos animais no Estado. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência o excelentíssimo colega, deputado Noraldino Júnior. Eu agradeço, deputada Maria Clara Marra, pelas suas contribuições. A deputada que vem contribuindo muito aqui nessa Comissão de Proteção dos Animais. Então, aqui eu registro esse agradecimento, deputada Maria Clara Marra, e também o colega aqui, deputado Enes Cândido, que tem nos apoiado nos projetos que estão em votação, que se refere à causa animal. E, em se tratando desse assunto, eu peço a atenção dos nobres colegas. Hoje, na comissão, na CCJ, foi aprovada uma denominação de logradouro público, de minha autoria, ao senhor Silvestre Detone. O senhor Silvestre Detone, e o que me motivou a propor essa denominação ao senhor Silvestre Detone, é um homem que, infelizmente, não está entre nós, que é um homem que dedicou grande parte da sua vida para ajudar as pessoas da cidade de São João Nepomuceno. É um homem que, enquanto eu estava como vereador e também como deputado, é um homem que me ligava quase todos os dias para pedir interferência e ajuda e saber como ajudar as pessoas que necessitavam da saúde pública e que tinham dificuldade de acesso a elas. Um homem que era reconhecido nessa cidade pela sua generosidade, pelo seu companheirismo e por estar sempre aberto a essas demandas da sociedade de São João. Um homem que amava a cidade de São João Nepomuceno. Tanto é que essa homenagem a ele não era esperada só por mim, mas sim por todos que gostavam dele. E o senhor Silvestre Detone também era dono de um frigorífico. E hoje, na aprovação dessa matéria, deputado Tito Torres, teve um colega que questionou e disse que tem envolvimento, olha, eu tenho envolvimento com a causa animal e eu não sinto confortável de votar uma denominação de logradouro público para um homem que era dono de frigorífico. Eu queria aproveitar e perguntar a qualquer uma pessoa dessa sala aqui. Deputada Maria Clara, a senhora é vegana? Alguém da assessoria aqui é vegano? Deputado Henrique Cândido é vegano? Vocês são veganos? Só tem duas formas. Da carne que chega no prato de cada um de vocês, só tem duas origens, deputado Tito Torres. Duas origens. Uma, através de um frigorífico regularizado ou através do abate clandestino. Para quem não sabe, nós atuamos desde o início dessa legislatura e das outras legislaturas, combatendo o abate clandestino, que é um abate que vem com um sofrimento absurdo dos animais. Tanto o frigorífico quanto o abate clandestino são abatedouros. Só que o frigorífico regularizado tem regras que minimizam o sofrimento dos animais. E eu, como a sociedade não evoluiu, e aí nós falamos em toda essa sala aqui, e todos nós, eu, mesmo com as minhas restrições, eu não sou vegano. Então, eu não tenho legitimidade para condenar e para criticar nenhum de vocês. Nem tampouco uma quantidade gigantesca de protetores que comem carne, mas que atuam dia e noite na proteção dos animais. Eu não posso aqui julgar um homem que dedicou grande parte da sua vida a ajudar outras pessoas. Então, eu fiquei muito... Eu queria esclarecer, porque, às vezes, as pessoas entram na causa animal, acham que é bacana, que é um movimento crescente, eu não sei se esse é o caso, e eu acredito até que não, que dizem que essa pessoa seja vegano mesmo. E é um colega, eu queria que ele estivesse aqui para a gente conversar, porque é um assunto bem complexo e bem polêmico. Aliás, nós teremos nessa comissão aqui e debates no plenário, que serão debates complexos, debates polêmicos, que têm a ver com o bem-estar dos animais. Então, nós estamos muito além da sociedade ideal. Muito além. Mas eu queria deixar claro aqui e dizer a todos vocês que eu respeito o posicionamento de todos vocês, de qualquer um, qualquer um protetor, qualquer um que esteja aqui, mas eu me senti na obrigação de trazer clareza e transparência, às vezes, para as pessoas que às vezes não entendem. Porque qual é a origem de uma proteína animal que está no prato das pessoas? Só tem duas formas, gente. E nós temos atuado, desde o nosso primeiro mandato, junto com o Ministério Público, nós temos um PL, que inclusive será votado nesta Casa Legislativa, eu espero o apoio dos pares, que vai trazer sobre... O PL trata sobre as questões humanitárias, sobre abate humanitário, para estabelecer regras mais rígidas, para garantir o mínimo de sofrimento aos animais. Mas, volto a dizer, desde o meu primeiro mandato, nunca sentei nessa comissão, nunca sentei na presidência dessa comissão, para combater, ou para denegrir, ou para criticar a posição do ouvinte, do eleitor, se ele consome ou não consome proteína animal. O que eu tenho feito é um trabalho rígido para combater de forma rígida os abates clandestinos que ainda ocorrem, principalmente, nas periferias do nosso Estado, nas regiões mais remotas, com crueldade, com covardia, com desrespeito às regras sanitárias, colocando em risco também a saúde da população. Isso ainda é uma realidade que nós temos que combater. E essa comissão não vai fugir do seu papel. Eu tenho certeza que os nobres colegas que aqui estão entendem do que eu estou falando. E eu, com muita tranquilidade, não estou aqui para criticar ou julgar qualquer atitude de qualquer colega que tenha ilegitimidade. Eu acredito que qualquer pessoa que seja vegano tenha legitimidade para criticar, sim, para criticar essa categoria, para criticar essa situação. Eu, como eu não sou, eu não evoluí a esse ponto, eu não me sinto, eu não me sinto, não me acho coerente e não me sinto preparado para tomar uma atitude dessa. Porque, gente, quem define o mercado são os consumidores. Agora, é papel de todos nós, sim, lutarmos para que essas atrocidades que ocorrem nas regiões mais remotas do nosso Estado continuem acontecendo. E isso nós temos que trabalhar muito, trabalhar para que isso não possa ser uma realidade, continuar sendo uma realidade. Então, eu peço desculpas por tomar o tempo de vocês, deputada Maria Clara, deputado Enes Cândido, mas agradecer a vocês pela participação e tenho certeza que os nobres colegas deputados aqui compreenderam o posicionamento deste presidente. eu indago o deputado Enes Cândido. Senhor presidente, o que ficou no ar aqui é o requer... Foi ou não aprovado pela CCJ? Com o voto contrato do seu colega? Nós tivemos aprovação, nós tivemos aprovação, deputado Enes Cândido. No momento oportuno, o senhor presidente podia trazer para nós a informação. O seu colega é, sim, vergonha? Só para nós sabermos. Está bom? Obrigado. No mais, pode contar conosco. Eu agradeço o deputado Enes Cândido da colocação, mas acho que, assim, eu não queria, se V. Exª me permitir, eu não queria trazer essa discussão, porque acho que fica na cabeça de cada um, porque todos nós, e às vezes a gente também erra, mas eu só... Mas eu agradeço a manifestação de V. Exª, eu só queria trazer transparência, porque às vezes fica uma coisa que... A forma como foi colocado, porque apareceu no seguinte, olha, olha a incoerência um presidente da Comissão de Proteção dos Animais fazer, dar, homenagear a um homem, sem ler a história. a história de cada um de nós, todos nós que estamos aqui, todos nós temos na nossa vida erros e acertos. Esse homem teve muito acerto na vida, e todos os acertos, grande parte dos acertos dele, impactou a vida de outras pessoas. E por isso que ele é tão aplaudido, e tão querido na cidade de São João, Deposso do Sendo, onde as pessoas o tinham como parceiro, como amigo, como um homem que, na hora que precisava, ele estava ao lado. Então, fica aqui a minha homenagem ao Sr. Silvestre Detone pela sua história. Uma história bonita, uma história de solidariedade, de amor ao próximo. e, volto a dizer, todos nós temos erros, deputado Enes Cândido. Talvez eu seja aqui a pessoa mais cheia de erros. Então, quem sou eu para julgar o próximo? Eu tenho minha posição aqui, defendo ela com bastante rigidez, vou até o fim, e aqui os animais, para mim, mesmo não tendo voz, enquanto eu estiver aqui, eu serei a voz deles, e essa luta tem que continuar com grandes parceiros que estão aqui do lado, outras pessoas que não puderam estar aqui, mas essa é a nossa batalha. Quero agradecer, deputado Enes Cândido. Ok, Sr. Presidente. Requerimento, eu peço aqui fazer a leitura, requerimento da deputada Maria Clara Marra que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedindo informações sobre as ações desenvolvidas pelo Estado com vista à implementação da política da saúde única que pressupõe a necessária abordagem conjunta das saúdes humanas, saúde animal e saúde ambiental. eu, em votação, os deputados concordam, permaneça como estão, aprovado. Quero parabenizar a deputada Maria Clara pelo pedido de formação e, deputada Maria Clara, até seria importante nós realizarmos uma audiência pública para tratar desse tema e um tema tão importante porque esse tema desperta nos prefeitos a necessidade de enxergar o tema saúde única, que não há como nós separarmos a saúde humana, a saúde ambiental da saúde animal. Então, deputada Maria Clara, acho que uma audiência pública convidando aqui a AMM, os prefeitos, acho que seria bacana para que até a gente possa sugerir ações que visam nós trabalharmos a saúde única. E tem muitas ações, eu sempre falo aqui, deputado Enes Cândido, deputado que tem vários prefeitos, deputado que eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo porque eu falei aqui do Sô Silvestre, mas esse homem aqui tem me surpreendido demais da conta no seu primeiro mandato. Eu nunca vi um deputado nessa cidade defender tanto a cidade de governador Valadares. Quero te dar os parabéns, deputado Enes Cândido. O tanto que V. Exª tem defendido a cidade e toda a região, o tanto que V. Exª tem elogiado aqui pelo seu trabalho na saúde das pessoas, quero dizer que como colega, como colega aqui tem me surpreendido e o senhor é um grande exemplo para mim. Parabéns pelo trabalho. Maria Clara não diferente, mas tem um grande professor que foi meu colega aqui, deputado Deiró Marra, um grande prefeito, um grande homem, um homem que a gente admira muito, não podia ser diferente aqui com a sua filha. Então, fica aqui essa homenagem. As deputadas e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 4, da deliberação no artigo da mesa número 2.705 de 2019, sendo informada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o tema deliberado por essa comissão para ser enfatizado na apresentação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 do 1 a 31 do 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. O tema é informações sobre autuações e multas decorrentes da aplicação da Lei nº 22.231 de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado e da outras providências. Requerimentos assinados pelo deputado Noraldino Júnior, deputado Maria Clara Mar e deputado Enes Cândido. Em votação, os deputados concordam com a lei como estão. Aprovado. Passo novamente da presidência deputada Maria Clara Mar para fazer uma leitura de requerimento de nossa autoria. Deputado, que este subscreve requer a vossa excelência da existência da apresentação do requerimento que requer seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja imediatamente revogado o decreto número 44.416, de 6 de dezembro de 2006, que regulamenta a lei número 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães das raças que especifica, em virtude da tramitação do requerimento 1559 de 2023 de autoria desta comissão. Autoria do deputado Noraldino Júnior. em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência, aliás, antes de devolver a presidência ao excelentíssimo nobre colega Noraldino, gostaria de adendar a sua colocação aqui acerca desse infeliz episódio, acho que foi um comentário precipitado que nós tivemos aí na CCJ, colocar aqui que realmente o fato de consumir carne não tira o mérito dos protetores, dos defensores da causa animal, muito pelo contrário, isso nos leva à discussão necessária da procedência dessa carne. E, nessa perspectiva do que foi apresentado aqui, para figurar como tema de uma audiência pública no que diz respeito à saúde única, essa visão holística da integração da saúde humana, animal e ambiental, ela se torna muito pertinente, tendo em vista que todos os municípios enfrentam situações patológicas pelos maus tratos aos animais, e isso traz à luz a importância de nós estarmos aqui debatendo diuturnamente e honrando aquelas pessoas que defendem, não vinculando, não condicionando a atuação aqui dos parlamentares à dieta escolhida por cada um. Dessa forma, eu gostaria de coadunar aqui com as suas colocações. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Muito obrigado pelas colocações, deputada Maria Clara Marra. Fazemos o recebimento do requerimento do deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 103 do regime interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Fama, pedido de providências para a construção de um centro de controle de zoonose com o objetivo de desenvolvimento de políticas para o combate de doenças transmitidas por animais, a promoção de campanhas de adoção, incentivo à adoção responsável, a realização de programas de castação e recolhimento de animais em situação de rua. Recebido o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos.